Olá crianças, como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem e em casa. Na aula de hoje nós vamos fazer uma pequena correção da atividade que foi para casa na semana passada e vamos fazer uma breve revisão sobre feelings and emotions. Sentimentos e emoções, ok? E aí eu vou colocar também, pregar algumas frases para que vocês possam observar, para que vocês possam ver como ela fica dentro de uma frase e como ela fica na língua portuguesa também, ok? E aí em seguida vamos falar sobre a nossa atividade de casa. Então na atividade, no mini challenge, ok? People are indifferent, ok? Porque as pessoas são diferentes, né? Porque nós temos aí vários sentimentos. Às vezes a gente acorda feliz, às vezes a gente acorda um pouco entediado, às vezes a gente acorda um pouco triste, às vezes a gente acorda mais animado do que o normal, né? Às vezes a gente acorda, né? Cansado e isso é normal, ok? E todos esses sentimentos e essas emoções nós vamos ter na língua inglesa também. É comum. É por exemplo, hoje. Hoje eu acordei muito feliz, né? Mas aí pode acontecer de ter alguns dias, um dia ou outro, de acordar triste, de acordar entediada, de acordar super animada, ok? De acordar engraçada, risonha. São dias, ok? Então, aqui, né? O caso da atividade, nós temos alguns desenhos que representam esses sentimentos, feelings, emotions e emoções. Sentimentos e emoções, ok? Então, na letra A, nós temos she is. E aí ela está triste, ok? Ou ela está tímida? Ela está tímida. Observem que ela não está chorando. Ela está se escondendo. Ela está se acanhando. Então, she is shy, ok? She is shy. E aí, daqui a pouquinho, nós vamos fazer a correção ao vivo também. Letra B, he is sad, ok? Ele está triste. Na letra C, nós temos he is. Olha como ele está feliz. Happy. He is happy. Na letra D, nós temos aí uma menina que está na cintura e o rosto fechado. Então, she is angry, ok? Angry. No segundo quesito, nós temos he is and answer. Leia e responda. E na letra A, nós vamos escrever se sim ou que não. Yes, she is. No, he isn't. No, she isn't. Yes, he is. E aí, nós temos na letra A, o desenho de uma menina, né? Is she happy? Ela está feliz, essa menina? Não. No, she isn't. Na letra B, nós temos... Is he shy? Esse menino aí, ó, todo se exibindo com a mão na cabeça, a outra na perna. Ele está com vergonha? Não. Então, no, he isn't. Na letra C, nós temos aí um rapazinho, né? Um menininho que está triste, lá deitado. Então, is he sad? Yes, he is. Na letra D, is she happy? Ela está feliz. E aí, ó, ela está dando pulinhos de alegria. Então, yes, she is. Já no terceiro quesito, nós temos... Desembaralhe as frases abaixo. Então, nós temos aí algumas frases, mas que elas estão com as palavras embaralhadas, né? Elas foram bagunçadas. Então, nós vamos, né, corrigir essas frases. Então, na letra A. Who is she? Ok? E a perguntinha ali, ó, a interrogação. Who is she? Depois, nós temos na letra B. The boy isn't happy. The boy isn't happy. Na letra C, nós temos... He is my father. E na letra D. He is jealous. Ok? Pronto. Daqui a pouquinho, né, nós vamos fazer uma correção dessa atividade aqui também, tá? Nos nossos encontros do Zoom. Nosso encontro do Zoom, né? Lá na medida que nós vamos passando os easy lines. E aí, eu vou falar um pouquinho também sobre, né, feelings and emotions. Como eu falei pra vocês que eu ia reforçar feelings and emotions pra vocês. Né? Vou mostrar no livro a atividade que nós vamos fazer também. Então, como eu disse, né, logo no início, nós temos dias que nós acordamos felizes, outros tristes, uns animados, outros desanimados. Às vezes nós estamos bravos, né? Às vezes, não. Às vezes estamos mais calmos, confiantes, né? Preocupados. E aí, todos esses emojis, né, que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo. Esses emojis, eles também representam sentimentos ou emoções. E aí, nós vamos chamar sentimentos de feelings, ok? Feelings. Repitam. Feelings. E vamos falar de and emotions e emoções. Então, feelings and emotions. Listen and repeat, ok? Ouça e repita. Feelings and emotions. Sentimentos e emoções. E aí, o primeiro sentimento, né, o primeiro sentimento, o emoji que eu vou mostrar pra vocês é o de feliz. Né? Então, hoje eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz. Então, aí, ó. Happy. Feliz vai ser happy. Ok? Então, repitam. Listen and repeat. Happy. I feel happy. I feel happy. Eu me sinto feliz. Então, happy, feliz. Depois, nós temos aí. Sad. Ok? Sad. Repitam. Listen and repeat. Sad. Triste. Ok? Sad. Triste. Don't be sad, my little friend. Listen and repeat. Don't be sad, my little friend. Não fique triste, meu amiguinho. Depois, né, nós temos aí pra falar que nós estamos animados, né, estou muito animada hoje. Então, nós tínhamos excited, animado ou animada. Excited. Listen and repeat. Excited. Estou muito animada hoje. I am very excited today. Estou muito animada hoje. E nós temos aí também o emoji de bravo, né, quando nós estamos bravos, né, por exemplo, é, por favor, não fique bravo comigo. Bravo. Então, nós temos angry. Ok? Angry. Angry. Listen and repeat. Por favor, não fique bravo comigo. Das vezes, né, a gente está um pouco confuso, né, confuso com a atividade que a gente está fazendo, né, confuso com qualquer coisa. E aí nós temos confused. 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 Ok? Então, I am, listen and repeat. I am a little confused. Mais uma vez. One more time. I am a little confused. Isso. Estou um pouco confusa. Mas, às vezes, a gente está um pouco preocupado, né, por exemplo, eu estava preocupada ontem, né, eu estava preocupada. Então, preocupado ou preocupada, nós vamos chamar de worried, ok? Worried. Repeat with me. Worried. Repitam comigo. Worried. Isso. Muito bem. Eu estava preocupada. Então, I listened and repeat. I was worried. Eu estava preocupada. Confident. Ok? Confident. Por exemplo, eu estou muito confiante para fazer a nossa atividade de hoje. Eu estou muito confiante, né, para avaliação, para prova. Eu estou calma e confiante. Então, confiante, nós vamos chamar de confident. Ok? Confident. Ok? Mais uma vez. One more time. Confident. Frase. Listen and repeat. I am. Co. And. Confident. Confident. Good job. Agora, né, nós temos aí dias, né, que estamos estressados. Vocês estão, é, você está muito estressado. Relaxe um pouco, né? Nós temos dias que acordamos, é, mais estressado do que outros, né? Outros dias mais calmos. Mas e o estressado? Como é que nós vamos falar em inglês? E aí nós temos stressed. Ok? Repitam comigo. Estressado. Isso. Estressado ou estressada? E aí nós temos. You are. Listen and repeat with me. Ouça e repitam comigo. You are. Very. Estressado. Relaxa um pouco. Isso. Good job. Você está muito estressado. Relaxa um pouco. E aí nós temos uns dias, como eu falei para vocês, né, que estamos mais engraçados, que são o funny. Ok? Engraçado ou engraçada. Funny. Ok? Repitam. Repitam comigo. Funny. Ok. Listen and repeat. Ouça e repita. I like cats. They are funny. Eu gosto de gatos. Eles são muito engraçados. Ok? Então nós vimos agora algumas reações, né, que nós já conhecíamos, né, algumas reações que vocês já conhecem. E nós temos aí outros, né, outras reações, outros sentimentos, como tired, ok, que é o cansado. Jalous, que é o enciumado, né, com ciúme. Sick, ok? Bored, que é entediado. E aí nós temos várias outras reações que nós vamos ver também no nosso encontro ao vivo. Daqui a pouquinho lá no Zoom, que eu vou explicar tudo para vocês, ok? Por que eu vou explicar tudo novamente? Porque vocês irão responder a atividade de casa também. Nas páginas 18 e 19, nós temos aí, né, uma atividade para vocês responderem em casa, ok? 18 e 19. Ok, pessoal? Então, ó, daqui a pouquinho eu envio o link do YouTube, tá? O link do Zoom, perdão. O link do Zoom no grupo para vocês. E aí eu vou me encontrar com vocês e espero a presença de todos vocês. Então, grande beijo, pessoal. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.